Galera, bastidores, aqui, filtragem do armário, tanque de toque, tanque de toque, inicialmente o ator, a filtragem do tanque de toque, por enquanto ela está parada, porque a gente ainda está testando o nosso tanque, então, a filtragem é bem similar ao tanque de carbono, vocês vão ver na participação do vídeo, na verdade, já mostrou, mas vamos ver agora a filtragem do nosso tanque oceano, filtragem do tanque oceano, o mega tanque, O meu tanque oceano, lembrando, ele tem 3 milhões e meio de litros de água salgada, eu consigo filtrar meus 3 milhões e meio de litros, fazer o meu turnover de água, em nada mais, nada menos do que 50 minutos, ou seja, em 50 minutos eu tenho a taxa de filtragem de 100% da minha água do meu tanque oceano, 50 minutos, 3 milhões e meio de litros de água filtrada, Eu tenho 20 filtros de areia que foram projetados especificamente para o Aquarrio, cada filtro desse tem quase 9 toneladas de mídia flutante dentro, 9 toneladas? Cada um, ou seja, são 20 x 9, cada filtro desse tem uma bomba por 150 mil litros, que passa, que bombeia, 150 mil litros de água por hora, então, são verdadeiros cavalos, né? É um monstro, jumbo mesmo! Exatamente! É um monte a mão nessas coisas! Tá comendo com o poeira, ele é tingeira, o pessoal aqui, porque, né? Vou decorar os 20 platôs de cojeira! Cuidado aí, cara, o pessoal vai ter que apagar! Boa tarde, pessoal! É, aqui a gente vai passar um pouco de filtragem, então, esse fone... Esse foi um dos nossos principais desafios, conseguir acompanhar um sistema de filtragem único, isso a gente não pode aumentar... É, não tem como comprar lá na hora! É um prédio que já existia, ou seja, eu não tenho como expandir o meu prédio, né? Lateralmente, então, eu consegui compactar todos esses meus quilômetros de tubulação, a minha realidade do Aquarria. Então, eu tenho todos esses meus quilômetros, junto dos meus dentes, mais pra cá. Eu tenho os meus pones, que quem assistiu o vídeo sabe que o pone auxilia na oxigenação da água. Dentro do meu pone é injetado oxigênio medicinal puro, que eu consigo equalizar a quantidade de oxigênio de acordo com a necessidade. E aqui, ele é injetado diretamente no meu pone. Então, com a água, é preciso usar a quantidade do meu pone. Eu tenho o meu sistema de produção de oxigênio ali, pra produção de ozônico também. Eu tenho um grande sistema de ozonização nesse meu pone. Eu tenho placas trocadoras de calor que também eu consigo resfriar, se eu quiser, os meus 3 milhões de efeitos de água, Eu tenho um pessoal automatizado a minha temperatura do tanque esse ano também. Olha o tamanho disso aqui. É uma estrutura... Pra quem sempre, com o aquário marinho em casa de 100 litros no verão, com o aquário de 3 milhões e meio, a gente também tem que esfriar. No Rio de Janeiro. A gente também tem que esfriar. Ainda existe no Rio de Janeiro. É isso. A temperatura. Pra isso é que eu colabora. A gente tem estrutura de mais do que estrutura de primeiro mundo. A estrutura de primeiro mundo, a gente tem que lembrar que tem muitos aquários de primeiro mundo, mas são muito antigos. Exatamente. É um aquário novo. Tudo de ponta tem aqui na água. Exatamente. Tudo melhor. Tudo novo. Tudo novo. É uma tecnologia que a gente tá utilizando da melhor possível, conceitos novos. Embora aquários hoje, que são tipos até como excelentes aquários internacionais, como você falou, foi criado há muito tempo. Então são tecnologias passadas. Aquarista sabe que todo ano... Vai mudando. Mas evolui. Então a gente tá trazendo o que há de melhor e o que há de mais novo. O conceito de flotragem tem que estar em alta aqui pra aquaria. É o que eu falei, o tanque tá pronto. Faltou um mês ainda pra inaugurar, mas a gente tá nos trocadinhos. Deixa o espectáculo. Valeu, galera.